Música Nós temos abrido esse bloco do nosso programa em mais um dos ambientes que são muito procurados por quem visita aqui a Casa Cor, a suíte do casal, projeto da nossa Karina Fontes com o Márcio Mariano, que é da Todesquine, da Alagoas, né? Todesquine, que tem sido uma parceira forte contigo, né, Karina? Sim, a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos, acho que bem, com bastante sucesso, tanto de clientes como de alguns decorados também para construtoras. E quando o arquiteto já é especificador da marca, fica mais fácil trabalhar numa amostra, né, Márcio? É, com certeza, né? Na verdade, a gente opta por isso, né? A gente teve esse presente de poder começar a trabalhar com a Karina aí, foi para a gente uma grande assinatura e um grande aval em cima da marca, né, principalmente na Baixada Santista, com a moral que ela tem, com os projetos que ela já tem realizado na cidade, e aí com o conhecimento que ela está tendo da marca, ano passado ela teve a oportunidade de estar na fábrica também, conhecer mais do produto, e isso é muito bacana, né, porque aí já se torna algo familiar e pessoal por parte dela. Dá gosto, né, Karina, de ver, eu que já estive com o programa algumas vezes na fábrica da Todeskine, em Bento Gonçalves, dá realmente uma satisfação muito grande, né? Você vê todo o cuidado que eles têm, inclusive com a questão da responsabilidade ambiental, né? Sim, é diferente quando você conhece o produto, né? Eu acho que para o arquiteto especificar tendo esse conhecimento é fundamental. E foi muito bom, assim, hoje a gente especifica bastante Todeskine, com mais tranquilidade, pelo respaldo que o Márcio nos dá, e a loja dele e toda a equipe dele também. Estava conversando com o Márcio aqui um pouquinho antes da gente gravar, a Todeskine se reposicionou no mercado de uma forma, assim, bastante ousada, né? A Todeskine tinha, ela atingia um determinado nicho da população, ela decidiu que ia passar para um nicho mais elaborado, com um cliente mais exigente, conseguiu se reposicionar e ganhar uma fatia interessante no mercado, né? É, foi um trabalho a médio prazo aí, pode-se dizer, né? Hoje a Todeskine tem buscado padronizar as lojas, né? No máximo possível, isso com sistemas operacionais, com monitoramento de fábrica, desde a administração do lojista, né? Até o treinamento dos funcionários internos de cada loja, né? Então, na verdade, todos que têm buscado esse aperfeiçoamento, todos os lojistas hoje, têm a oportunidade de estar elevando a sua loja num patamar, né? Hoje nível A, praticamente. Hoje o produto que a gente tem é, né? Não vou falar que é melhor que o dos outros, né? Mas a gente tem um produto tão bom quanto grandes grifes e grandes marcas hoje. Aqui, na suíte do casal, a Karina fez aqui uma integração, né? Entre essa área de banho com a área aqui onde fica realmente a suíte e tem Todeskine, né? Em todos esses departamentos. Foi realmente essa, assim. As pessoas chegam e falam, mas o que é isso? É laca, é vidro, né? Então a gente fez essa integração, que é uma coisa hoje que eu acho que é um estilo de viver, né? Dos dias de hoje, com as próprias varandas, integradas com a sala. Aqui a gente quis fazer essa integração também, pra ficar um espaço mais amplo. Circulação também. Circulação, é. E a convivência, que é uma suíte do casal, né? Afinal de contas. Então a gente trabalhou nos três ambientes aqui que a gente tem e com uma diversidade bem grande, assim. Depois vocês vão olhar os detalhes, principalmente na parte interna do armário, que dá pra fazer um monte de coisas, uma variedade de acabamentos, acabamentos sofisticados, né? Gavetas acrílicas, divisórios em couro, cabideiro... Posição interna da cidade. Sim, que é uma coisa que você personaliza, né? O cabideiro com sensor, que é muito legal, que não precisa acender a luz na cara da outra pessoa, né? Acordar o marido, evita muitos conflitos. Então uma série de detalhes que hoje a Todeschini tem na sua composição, que agregam no nosso projeto. Você apostou muito no preto e no branco aqui, né, Carina? Assim, aqui a gente quis, justamente por esse momento que a Todeschini tá passando, desse upgrade da marca, da linha, aqui a intenção foi realmente criar um ambiente bem sofisticado. E a LACA também é uma das vedettes, né? De móvel planejado hoje em dia, não necessariamente só da Todeschini, né? É, hoje a LACA, todo mundo tem em casa, né? E a LACA, ela tem aquela diversidade de cores, né? Que, na verdade, é uma coisa muito bacana, porque atende a todos os gostos, né? Desde de uma cor como preto, como branco, são cores mais neutras, né? E também as cores mais chamativas, né? Hoje a gente tem uma cor que tá estampada na vitrine da loja, que é o amarelo cajá, que é uma coisa muito bacana, que é um amarelo específico que a Todeschini lançou nessa coleção. Aliás, a última coleção da Todeschini valorizou demais as cores do Brasil, né? A coisa da natureza brasileira, né? É, isso foi um grande lançamento, né? Isso foi uma grande sacada da Todeschini, né? Explorar cores de acordo com produtos que são do Brasil, que são da terra, né? Karina, me diga uma coisa, a parte de automação aqui também, eu tava, olha, antes da Karina chegar, nós estamos aqui sem ela saber brincando lá. Somente o Márcio, eu fui o Márcio, mas principalmente o Márcio, né? Mexando, e olha, é uma coisa de fácil manuseio, porque todo mundo, rapidamente... O aplicativo é muito simples, né? Até eu sou mais analógica do que tecnológica. Gosto bastante da tecnologia, aqui a gente teve essa proposta, mas é uma coisa super fácil, hoje é acessível, né? É, né? É, então aqui a gente colocou a TV embutida no forro e ela desce, ela gira, você pode assistir da banheira, então ela tem esse, ela dá esse giro de 360 graus. Aqui foi usado no quarto, mas para as pessoas terem ideia, já é para a gente usar isso na varanda. Sim. Essas varandas gourmets agora, quer dizer, você deixa ela embutida, abaixa, assiste dos dois ambientes dessa varanda. No espaço, não fica no tempo, né? Exatamente, fica guardada quando não está usando, então a ideia é colocar a tecnologia a serviço do nosso conforto. E agora, nós chegamos aqui no quarto da moça, que é assado pela Valéria Loureiro, e pode se ver com a Viviane Catelan, não é? O quarto ficou belíssimo e a Valéria colocou de uma forma muito peculiar e com muita propriedade que é praticamente um refúgio, né? Para as moças ficarem aqui vivendo e curtindo as alternativas que o quarto oferece, né Valéria? A gente tem sentido agora, Pedro, que os jovens demoram mais para sair de casa, se formam e voltam para casa, né? Então a gente quis que o quarto fosse exatamente o que você falou, um refúgio. Então a gente, além de ter essa coisa gostosa de você descansar, a gente trouxe toda automação, que é uma coisa que a gente quis mostrar, que não é só na sala, né? No quarto você pode ter todas as vantagens de ter tudo automatizado e a gente conseguiu mostrar aqui um pouquinho. É, e o que, se tem um público que gosta de uma roupa de cama, de cortinas dedicadas com detalhes, é o público feminino, né Vivi? Sim. Primeiro, quero agradecer a vocês, principalmente a Valéria pela parceria, que foi ótima. Porque até comentei com a Valéria, foi uma obra super limpa. Nós entramos no período certo, porque geralmente quando a gente entra com a roupa de cama, ainda tem aquela sujeirinha e tal, e estava tudo muito limpinho, tudo preparado para nós colocarmos num lugar. Mas você já aprendia isso, porque era Valéria Loureiro, né? Sim, sim. O profissionalismo é muito grande. E esse trabalho de pesquisa de materiais e que sejam adequados, adaptáveis aqui ao nosso clima, é um processo constante teu, né Vivi? Sim, nós temos uns parceiros até da loja, né? A Naru, que é exclusivo nosso, com papel de parede. Eu estou com a Quaker, que são tecidos também. Esse tecido da cabeceira, por exemplo, você pode riscar e passar um pano, é uma novidade. Esses os claros, ele é flocado. Então ele tem tanto a camurça, quanto o veludo, com essa... é uma proteção, né? Sim. Na realidade. A gente já sabe que tem enxovais personalizados, sob encomenda, o arquiteto ou o consumidor final pensa, você vai e realiza, e agora com cabeceiras também? Então, além, eu tenho fotos, né, de alguns modelos. Sim. E se o arquiteto, no caso, que nem a Valéria, ela que desenhou, então nós fizemos todo o trabalho em cima do projeto dela. E aí é um trabalho em conjunto também, né Valéria? Você desenha, mas assim, para saber qual o melhor estofamento, qual o melhor tipo de material, aí ela vai te aconselhar, né? É alguma coisa interessante você saber que pode contar com você? Então, isso é a parceria. Eu falei para a Viu, os tons que eu queria, as coisas, ela me trouxe os tecidos, ela foi pesquisar as cores, o que seria melhor. O tricô é uma coisa que eu gosto muito, a gente usa, porque entra com textura, trouxe o puff de tricô, a almofada de tricô. Então, eu acho que aí entra cada um na sua área, né? Eu falo o que a gente precisa e a Vivi vem com esse complemento todo. Nós colocamos agora as persianas e as cortinas também motorizadas, né? Tem uma automação que nós estamos com um rapaz da Tripé, ele também está patrocinando aqui, nosso parceiro. E a Valéria, ela tem todo um cuidado de passar na loja, ela me fala, me deixa o projeto, me passa o que o cliente está esperando. Eu já separo as coisas que eu já sei o que ela gosta e ela vai lá e dá ok. Olha, nós estamos abrindo aí a porta de correr e entrando, né? Nesse nosso bloco onde nós apresentamos a suíte do casal, o quarto da moça e agora ela está no quarto do bebê, não é? Entrando aqui no projeto que é de autoria da Hélia Arquitetura, da Lola Abduñi e da Laila Ferreira, não é? As duas muito felizes, né? E por que será que vocês escolheram o quarto do bebê, a Lola? É, não sei. Também é uma pergunta difícil. A Lola, não é, que é mãe há pouco tempo, tem dois anos e meio, não é? O Samir, não é isso? E o? E o Tarek. E o Tarek está fazendo três meses. A Laila tem uma de sete anos que é a? Eu tenho de sete anos que é o Gabriel e de cinco anos que é a Olivia. E a Olivia, então quer dizer, a Laila há pouco tempo viveu bastante isso, a Lola está vivendo e aí... Vamos falar um pouquinho sobre essa coisa da exclusividade, alguns nuances desse projeto. É, a vantagem de fazer um projeto nesse momento de ser mãe, já há dois anos com o Samir, a Laila também com os filhos dela, é que além da parte bonita, a parte estética do quarto, a gente pensa muito na parte funcional também, né? Claro, é, porque você está exercendo isso diariamente, não é? É, então a gente acaba vendo o que dá, o que não dá, o que atrapalha, o que ajuda. É. A Laila, que tem o Gabriel e a Olivia, viveu isso não faz tanto tempo assim, não é? Tem algumas coisas aqui que você falou, puxa, fez falta para mim quando eu tinha de menorzinhos? A gente pensou, na verdade, e a gente não quis encher muito o quarto com peças que não são funcionais, que não são práticas. O que falta, na verdade, muito para as pessoas é o espaço para a criança depois brincar, o espaço de circulação. Então a gente, assim, imaginou um quarto com peças que são realmente essenciais para o cuidado com a criança, que é o berço, a poltrona para a mãe amamentar, a banheira, que está com o banheiro integrado com o quarto. Então a gente pensou mesmo nessa parte funcional. Deixa eu colocar as duas em uma situação com uma pergunta capriciosa aqui. Me fale alguma coisa do projeto, do ambiente, que foi o aspecto mais assertivo do projeto, na tua opinião, Laila. Então, na verdade, a gente pensou em tudo com muito carinho, assim, né? Cada cantinho aqui tem uma história, tem um porquê. Mas, assim, eu acho que o que mais encantou a gente foi esse painel que está na parede, que está no teto de Capitonê. Capitonê. Foi uma coisa que a gente pensou até conceitualmente, assim, de trazer aconchego, de trazer uma sensação de aconchego, que é o conceito que a gente usou para o quarto, que é de... de colo de mãe. Então, assim, ele traz realmente o aconchego, o brilho, o brilho que está no teto. Então, assim, o painel tem uma iluminação diferenciada de fibra ótica. O bebê está deitado ali, está como se estivesse olhando para o céu, vendo as estrelas. Isso, e está se acalmando. É verdade, que essa é uma hora importante, a hora do Soninho. Lola, sua vez, qual é aquilo que você enalteceria dentro desse ambiente de vocês? Eu acho que a integração que foi feita, né, do quarto... Quaria de banho. Quaria de banho. Isso é uma coisa que facilita muito no dia a dia. Eu queria agradecer ao nosso patrocinador, a Caioa, que ofereceu para a gente grande parte do que compôs aqui o espaço, o papel de parede, o piso vinílico de clique, os tapetes e a cortina de seda, a persiana também da Criativa. Então, eu acho que nesse ponto ficou bem bacana. Tchau, 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 tchau.